Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre intenção positiva. O que seria intenção positiva? Intenção positiva é, independente da merda que você esteja vivendo, independente da situação de merda que você viva, tire algo positivo. Se você quiser crescer, desenvolver pessoalmente e mentalmente, tire sempre algo positivo de tudo que você viveu. Se você bateu um pé na parede, tire algo positivo disso. Se aquele emprego que você quis não deu certo, tire algo positivo disso. Se por acaso você desejou algo e ainda você não alcançou, mesmo igual o outro vídeo dizendo que a culpa é somente sua e não tem nada a ver com o outro, tire uma intenção positiva disso. Tudo é aprendizado. Tudo é crescimento. Faça um teste de 21 dias. Eu convido a vocês a fazer um teste de 21 dias, tirando uma intenção positiva de tudo que você está passando ou vivendo. Nos conta, nos comentários, o que aconteceu com a sua vida após 21 dias, tirando a intenção positiva de tudo. Um forte abraço. Faça um teste com a sua vida. Você já tem vivido do mesmo jeitinho, repetindo tudo. Testa. Veja o que acontece. Um bom dia a todos. Uma ótima semana. Abraço. Tair no Brasil.